Segura a onda sangue bom, o tubarão vai pegar você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo diviado Deixa, 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 deixa da vida pra lá Entender, entender, entender o sentido Quando, 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 DJ detonar Entendem, entenderam o sentido Quando, quando, quando DJ entona Cuidado com o tubarão, ele vai entregar você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo te quer Deixar a vida calar Entender o sentido Quando, 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 dj detona Entender o sentido Quando, 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 quando De giletona Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo, todo mundo te via Deixa, 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 deixa a vida pra lá Entender o sentido Quando o DJ detonar Entender o sentido Quando o DJ detonar Atuário O som de devagar Atuário